Olá pessoal, sou eu Guinebraga, dono do canal Entretenimento Plus Hoje tem jogo que vale vaga na repescagem para a Copa do Mundo Emirados Árabes Unidos contra Austrália 3 horas da tarde, 15 horas, só do jeito Entretenimento Plus Eu disse Entretenimento Plus Fiquem com Deus, agradeço demais o carinho de todos E até lá, tchau! Quem disse que acabou? Não acabou nada, em breve um novo vídeo, tchau!